Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Healy Coach, nós somos o Matheus VN Healy e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre aprendizagem, aquisição de conhecimento e para quem deseja fazer um concurso, passar em uma prova mais pesada e nosso interesse agora é falar sobre o valor por trás da meta. Por que é que você que quer passar naquele concurso, por que é importante para você passar naquele concurso, passar naquela prova ou adquirir esse conhecimento que você está adquirindo hoje? Se você se sente desmotivado, nossa eu tenho que estudar tanto porque vou passar naquele concurso, são horas sem dormir, já estou ficando, ah eu falo que eu vou estudar tantas horas por dia, cheguei no final da semana e não estudei nada, possivelmente você não verificou o valor por trás da meta. Você verificar, então o que é verificar o valor do trás da meta? É você pegar e entender que, poxa, se eu quero alguma coisa, por que é que eu quero essa coisa? Ah, eu quero passar no concurso porque eu vou ter mais dinheiro. Ok, mas o que esse dinheiro representa para você? Ah, ele representa a estabilidade, ele representa, abaixa, ó, a gente vai descendo, ele representa que eu vou poder ter uma carreira na qual não, na qual eu esteja estável e tenha um dinheiro forte. Um conforto, vai poder me dar condições de gerar conforto para a minha família. Quando minha esposa, por exemplo, estava fazendo um concurso público e ela passou, ela passou bem em 69, ela sabia disso, ela pensava lá na frente o que ela ia ganhar com isso, ela pensava a roupa que ela ia vestir, a felicidade que ela ia ter com aquele cargo, o que isso ia trazer de mudanças na vida dela. Ela não ficava refletindo o quão duro vai ser estudar, porque é óbvio que a dureza do estudo não vai fazer você se dedicar tanto, mas a meta, o valor que essa meta, que esse objetivo te traz, isso vai motivar você. E como eu faço para pegar, depois que eu compreendi o valor por trás da meta, o valor por trás daquilo que eu quero, como eu faço para aquilo me motivar? Então saiba que motivação é você pegar aquilo e fazer o que o Robbins fala, é neuroassociar, fazer a neuroassociação daquilo. Por exemplo, a gente poderia facilmente te motivar, já que você, digamos que você vai fazer um concurso e por trás daquele concurso, no valor final, o que você quer é ajudar as pessoas. Então, imagina você lá na frente, agora, se a gente fosse te motivar, você vai, você olha no espelho, olha você, eu vou passar nesse concurso, eu vou estudar hoje, porque eu quero ajudar as pessoas, eu vou fazer diferença na vida das pessoas. Eu imagino as pessoas no futuro me agradecendo, me mandando mensagens no Facebook, no WhatsApp, falando, minha vida foi transformada, foi salva por você, se não fosse você na minha vida, porque você tem esse concurso, eu não teria a vida que eu tenho hoje. Além disso, eu tenho a estabilidade financeira, você vai ter uma estabilidade financeira, vai poder viajar, conhecer o país que você quiser, tudo isso vai te proporcionar enquanto você ajuda a mudar a vida das pessoas. Então, levanta essa cadeira, essa bunda dessa cadeira e vai estudar, porque é isso que você quer para o resto da sua vida. Eu não sei nem se você quer ajudar as outras pessoas, mas concorda que isso já motiva? Já motiva. Porque vai ser maneiro pra caramba, quando você tiver passado, você vai se sentir tão bem, você vai conseguir fazer todas essas coisas, isso é extraordinário, vai te motivar para sempre, para o resto da vida. Eu vou estudar 10 horas por dia. Agora, se eu falar assim, nossa, 10 horas por dia, livro atrás do outro, é óbvio que isso aqui não vai querer. Não vai querer. Isso vai fazer uma associação com aquela caminhada, uma associação ruim. Então, você, em vez de estar ligando ao prazer daquilo que aquilo vai te proporcionar, você está ligando à dor. Então, você vai querer fugir da dor e não buscar o prazer. Essa forma que a gente falou tudo aqui é de você associar o valor por trás da meta, é para você associar aquele curto período de dor a um período longo de prazer. Então, descubra qual é o seu valor por trás da meta, descubra o que te motiva a fazer e use sempre isso para fazer você caminhar nos seus estudos. Não use o resto, não use o curto período duro de tempo, use a sua motivação, o que te leva a fazer isso. E você pode, inclusive, deixar o seu comentário aí, o que te leva a fazer isso, que nós vamos ficar extremamente felizes em saber qual é a sua motivação por trás da meta. Tá bom? Aguardamos o seu comentário. Até o próximo vídeo.